Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba E vamos falar sobre um falsete O que é falsete? Ou as torneiras de criptomoedas? Os falsetes existem há muito tempo Existia um falsete lá no começo do Bitcoin que ele te dava 5 Bitcoin Por você resolver um CAPTCHA e dar um clique Imagine só você ganhar 5 Bitcoins por resolver um CAPTCHA E capte aquelas letrinhas para ver se você não é um robô E dá um clique Infelizmente eu não tenho um falsete que dá 5 Bitcoins por vezes Mas eu achei um outro falsete aqui na internet Eu estou testando ele Até agora tudo bem Eu não fiz saque ainda Mas eu vou mostrar para vocês como é que esse falsete funciona Quem quiser entrar aí Eu sei que tem muita piazada nova aí Que é até menor de idade e tudo Não tem dinheiro para comprar Bitcoin Não tem dinheiro para comprar uma mineradora Mas tem tempo livre e tem acesso à internet Então pode estar usando esse falsete aí para começar a farmar algumas moedinhas E no futuro fazer alguma coisa com essa grana aí, beleza? Então vamos vir aqui para a tela do meu computador Esse aqui é o Fire Falsete Eu já estou no nível 11 Como eu falei para vocês, eu estava mexendo, testando, vendo como é que era Hoje eu ainda não entrei aqui Então esse aqui é meus prontos para auto-claim Então vamos fazer algumas coisas básicas aqui Para a gente ganhar umas moedinhas para vocês verem Primeira coisa nesse presentinho aqui, ó Daily Bonus Então vamos clicar nesse presentinho aqui Tudo ele manda fazer capture, tudo vai ter clique Então vamos ver o que vai aparecer aqui Não somou com amor Pegar a recompensa Então eu ganhei mais 112 ACP O ACP, o Auto Claim Points, você vai trocar por criptomoedas E o Active Points ajuda você a evoluir de nível Então peguei aqui no presentinho, né? Tem esse falsete aqui que se eu não me engano aparece a cada meia hora, ó Claim free every 30 minutes Então clica aqui no reloginho Bem parecido, vai aparecer aqui Não sou um robô Vai mandar você aguardar alguns segundinhos aqui Pegar a recompensa Olha lá, ganhei 58 ACP e 10 Activity Points Ah tá, mas o que que eu faço com esses ACP? Eu mesmo estou com 10.646 Vai ter esse raiozinho aqui Eu vou abrir na nova guia aqui Que é o Auto Auto Payout, entendeu? Então, esses meus 10.600 pontos Eu posso converter em alguma moeda que eu queira Ah, esse código de referência eu vou deixar aqui na descrição Pra quem quiser entrar no falsete Vai estar aqui na descrição, beleza? Então aqui, ó Payout Bust Você deixa em 4 vezes, Zé? Pra você receber mais rápido, beleza? Então vamos voltar aqui Então eu vou deixar em 4 vezes Aqui você escolhe qual moeda você quer Eu escolhi a Dogecoin É, cadê? Aqui, change Ah, não tá dando aqui É, mas você pode escolher a moeda que você quiser aqui É, eu escolhi a Dogecoin Então você deixa rodando isso aqui Em background e em segundo plano, ó Eu tô com 10.646, moedinha Se a gente vier aqui na minha carteira Não, aqui é ofertas Cadê a minha carteira? My wallet Aqui, ó É, se a gente vier aqui na... Na minha carteira, ó E a gente for aqui em Dogecoin, ó Eu tô com 0.7 É, é isso aqui 0.2 Doge 0,2 dólares Que é 2 centavos de dólar E tô com 0,7 É, 0,07 Dogecoin, beleza? Quando chegar em 4 Eu posso fazer o withdraw Eu posso transferir pra minha wallet Pra minha carteira Então, ó Tem todas essas moedas aqui Que vocês podem tá pegando, ó Tem Bitcoin Tem o... O Binance aqui Que é o BNB, né? Tem o Tether Tem o Cardamon Tem a Ethereum Tem a Dogecoin Que eu tô farmando Tem a Litecoin Tem a Dash Tem a Tron Tem a Nano Tem a Monero Tem a Zcash E tem essa Digibyte Então Vamos continuar aqui Nas missõezinhas, ó Deixei rodando aqui O auto falsete Pra eu ir recebendo Enquanto isso Vamos voltar aqui Na tela inicial Vamos ver o que mais Que tem pra gente fazer aqui, ó Então PTC PTC eu gosto bastante também Porque é bem facinho, ó Ó Você tem que abrir esse link Por 8 segundos E você vai ganhar 50 SCP Então vamos abrir o link aqui Então é um... É... Não se importe muito Com o size que aparecerem E tudo mais É... Não vão clicando em tudo também Então aqui, ó Apareceu ali o... O... O CAPTC, né? 5.3.11 Ó lá Eu acho que já deu Vamos ver aqui Aqui, ó Ganhei 50... 50 ACP Vamos vir aqui no próximo Vamos fazer tudo Esses PTC aqui Porque esses aqui são Facinho, rapidinho Ó, é um site bem maluco Esse site aqui Eu não sei Parece de... De mineração De alguma coisa Bem estranho 8.5.0.4 Fiz também Já ganhei também Ó O site da Gate.io Então, vai dar 8 segundos Ó, tá vendo? Tá carregando uma barrinha vermelha aqui Bem rapidinho Aqui em cima Por mais que o site não tenha carregado Eu vou receber minha recompensa De qualquer jeito Porque eu cliquei no link E fiquei o tempo Beleza? Ganhei mais 50 Tem mais 2 aqui pra fazer? Então vamos lá Tá carregando também? 67 22 Beleza? Só falta mais um Vamos clicar no último aqui E você vai clicando Vai resolvendo as missõezinhas Vai fazendo as coisinhas E vai ganhando os ACP E os ACP Você transforma em Krypton Tá? 6.457 Vamos aqui também Beleza Terminei essa parte aqui Fiz todos os Pay to click Vamos voltar aqui na página inicial Ó Já tô com 10.888 Aqui tem o ranking do dia Ó Eu tô na posição 11.305 É Tem os claims do dia Ó Então tem recompensa Pra quem ficar em primeiro Segundo Terceiro Eu acho que os 50 primeiros Aqui ganha recompensa 100 primeiros Alguma coisa assim Mas deve ser cara Que passa o dia inteiro Fazendo isso aqui Certo? É Se você tiver tempo livre É Aí vão ter as tarefas aqui Que conforme você vai fazendo As coisas Ó Se eu completar 5 short links Ó Se eu completar 500 Não sei o que Se eu completar Todas as tarefas do dia Então Vai ter Aqui os As recompensas As tarefas diárias Outra coisa Que dá bastante dinheiro É os short links São os links Então vamos clicar aqui Num E eu vou resolver Com vocês Porque é bem chatinho Ninguém me ensinou Eu tive que Me bater aqui Pra aprender A primeira vez Então Confirmo que você Não é humano Então Vai carregar O link Aqui Meu computador Tá fazendo Um barulhão Então Vamos ver O que esse link Aqui Vai mandar a gente Fazer Ó Ó Clique em qualquer AD E mantenha Aberto Por 15 segundos Para abrir O Capture Então a gente Tem que clicar Em qualquer AD E manter Aberto Por 15 segundos Vou clicar Isso aqui Ó Aqui ó PG 208 Igual Meu carro Pra quem não sabe Comprar um Peugeot Aqui ó Ó Tá vendo Aqui na telinha De trás Tá contando Os segundos Ó 10 9 8 E aqui A telinha normal Ó 101 mil Um Peugeot Beleza Completou Ali ó Tá escrito Complete ali Eu posso Fechar aqui ó E apareceu O Capt Aqui Que não tinha Tá vendo Então vou clicar Aqui Não sou um robô Vamos rodar Aqui pra baixo Ó Step 0 De 5 Então vamos Pro próximo Step Né Pro próximo Passo Então vai carregar Aqui 15 segundos Enquanto isso Vai carregando As propagandas Aqui né Propagandas De várias Coisas O que que ele vai Mandar a gente Fazer Nesse aqui Vamos ver Vamos ver Nossa Meu computador Tá fritando Ficou em 0 Aqui Vamos rodar Pra baixo Ó Já carregou O próximo passo Aqui Vamos Pro próximo passo Vai carregar 15 segundos De volta Como eu falei Pra vocês É um bagulho Chatinho Você tem que ficar Clicando 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 Mas pra quem Tem tempo livre É uma excelente Fonte aí Pra fazer umas Moedinhas Fazer umas Cripto Né Então aqui Também Já deu Vamos pro próximo Passo E vai carregando Enquanto isso Meu computador Tá fritando Aqui Parece que Também foi Vamos pro próximo Passo Ó Aqui de novo Ó Clique em qualquer AD E mantenha aberto Por 15 segundos Para continuar Então vamos esperar Carregar algum AD aqui Vamos clicar Nesse aqui ó Pelo jeito Vai ter uma AD De alguma Companhia aérea Latam É Vou pagar Na da Latam Ó Mais 7 segundos 5 segundos 3 2 Aí ó Completo Já deu aqui Então Aqui já foi Também Vamos rodar Pra baixo Passo 4 de 5 Tamo quase Terminando aqui Piazada Mais 15 segundinhos Vamos ver Ó Se eu rodar Pra baixo Por enquanto Não tem nada Ó Deu zero Aqui Rodo pra baixo Ó Tem o final Aqui Então é pra ter Terminado Vamos ver se ele vai Voltar pra outra Página E pagar Nossa recompensa Isso aqui ó Então ganhamos 150 pontos Ó Tá vendo aqui ó Eu só posso Clicar uma vez Em cada short Link desse ó Esse aqui ficou Verdinho Então vai ter mais 9 aqui Aqui vai ter 10 ó Esse aqui paga 150 cada um 150 150 ó Esses aqui pagam 100 150 Então tem Muita coisa Aqui É Que vocês podem É Tá fazendo ó Tem mais de 11 mil pontos Aqui quase 12 mil pontos É Disponíveis Pra vocês estarem Pegando né Vou fechar aqui Ó O nosso Alto claim Aqui Tá rodando Vamos voltar aqui Pra página inicial Ó Já tô com mais de 11 mil pontinhos Aqui ó Vou progredir Pro próximo nível Quanto mais eu progredo Mais bônus Eu ganho Ó Eu ganho recompensas Aqui também Tá vendo Ó O meu Eu vou ganhar 650 CP E vou ter um Bônus de 0.012 Que é na velocidade Que eu Minero lá Então quanto mais Eu evoluir Mais rápido Eu vou tá Mineirando também Entendeu Então É Basicamente isso aqui ó Tem um conversão Rápido aqui Pra se você quiser Converter na hora Mas vocês vão pagar Uma taxa Então eu vou colocar aqui Que eu vou converter É 10 mil Aí ele manda Eu escolher a cripto Eu vou colocar a doge Aqui mesmo ó Eu iria receber É 8 centavos de dólar Ia receber 0,23 Dogecoin Então Eu posso Eu vou fazer aqui Só pra gente ver Eu nunca fiz Vou dar um exchange Aqui Beleza Troquei Ganhei 8 centavos Então se você não quiser Ficar lá no falsete Toda hora Correndo Ó Então É Meus pontos baixaram Pra mil Aqui né Se eu vier aqui Na minha carteira Agora O melhor É deixar o falsete Rolando Porque você que vai ganhar Pontos Vai ganhar Experiência Ó Eu tô com 11 centavos de dólar Agora Tô com 0,31 Dogecoin Beleza Então é basicamente Assim que funciona O firefalsete Tem outras coisas aqui Que vocês podem ir descobrindo Tem as pesquisas também As pesquisas são longas Tomam tempo Tempo de vocês Mas tem recompensas Bem altas As pesquisas Ó Então essa pesquisa aqui Leva 9 minutos E paga 27.900 pontos Essa pesquisa aqui Leva 11 minutos E paga 10.500 pontos Então vocês podem Tá fazendo as pesquisas também Ó Como eu falei aqui ó Vocês podem escolher Mais de uma moeda Só que seus pontinhos Vão mais rápido Eu recomendo uma moeda De cada vez Então você escolhe A moeda que você quer E dá um start No falsete aqui Então eu já tô Com o meu falsete Rolando aqui Ó Ele não atualizou ainda Porque eu não tenho mais 11 mil moedas né Eu tenho mil só Vamos deixar aqui Ele o resto do tempo Aqui você não precisa Fazer nada Então você pode Fazer as atividades Deixar num segundo plano Essa aba aberta E se você for fazer Outra coisa No teu computador For fazer outro trabalho Outro tipo de coisa Você pode deixar Essa aba aberta também Que ele vai Convertendo ali As moedinhas Que você Que você tem né Pra moeda Que você escolheu Ó lá Ele atualizou Ele atualizou agora Eu tenho 1.030 moedas Se fosse Fazer a conversão Ia demorar 4 horas e 17 Pra fazer a conversão Total Beleza Então era esse O nosso recadinho de hoje Era nesse O nosso vídeo de hoje Valeu pesada Muito obrigado Recadinho final Tá gostando dos vídeos Tá gostando do canal Deixa o teu like Deixa o teu comentário Eu vou ficar bem feliz Beleza Valeu Tchau Tchau